Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para o meu mestre de 6G, Roblox, e eu sei lá, estamos aqui de Miami. Olá, pessoal, tudo bem? E hoje, pessoal, nós estamos aqui numa aventura com o Scooby-Doo. Isso mesmo. Então bora lá. Chegamos, pessoal. Isso mesmo. Ó, parece que a gente chegou. Finalmente, né? Onde será que a gente tá? Eu falei, olha, tá uma salveixa! É uma salveixa, gente! Vamos conversar com ele. Bora conversar com ele, então. Então nós vamos aqui, estão indo lá conversar com o Salsicha, pessoal. Oi, pessoal! Oi? A gente precisa achar uma entrada para essa escola. Ok. A Mamis ouviu falar que o teatro da escola é assustador, assombrado. A gente tem que ajudar a prima da Daphne, a Ana, a ganhar o... Acho que é alguma coisa, pessoal, não sei que eu não consegui ler ali. Aham. Então bora. Bora. Ó, a gente tem que seguir aqui o Salsicha. Nossa, que... Ah, dá pra correr? Dá pra correr. Ah, eu consigo correr. Ah, que legal. Passar na frente dele. É, Salsicha, isso é meio demorado. É, isso é meio devagar. Mas ó, vai. Tá, mas vamos esperar ele, né? Coitado. Pra onde ele vai? Ai! Nossa, empurrou a Ju. Aqui, ó, vem pra cá. Ok. Cadê a escola que eu não vi? Pois é, não tem escola nenhuma por enquanto. O Salsicha tá fazendo uma parkour. A gente só tá fazendo parkour aqui. Então... Beleza. Parece onde a gente já tava, né? Então, é bem parecido. Ah, olha, tem comida. O Salsicha adora uma comida, pessoal. Sim, e aqui é o quê? Um sanduichão, só que acho que eu não quero comer não, tem um olho dentro. Então, a gente podia fazer uma competição de comida. Ah, tá, beleza. Quem come mais rápido? Vai mais rápido. Ah, clica, clica, clica. Ah, tem que ligar no sanduiche. Nossa, vamos ver se eu ou a Ju ganhamos. Meu Deus do céu, pessoal. É muito rápido. Que legal. Que diferente. Nossa, pessoal, eu nunca vi isso. Que massa, gente, é tipo um minigame. Inovador. Que, a Ju tá ganhando de mim? Quem ganhou? E o ganhador é... Tchá, 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 tchá. Aqui! Eu ganhei! Ah, não acredito. Não comi tão rápido. Eu como mais rápido, mamis. Eu fui obrigada a comer esse sanduíche com óleos. Ah, eu também. Então, bora continuar. Bora. Pra cá, né, porque é o único lugar que tá aberto. Sim. Vamos, Salsicha. Salsicha tá muito devagar, meu filho. Anda, anda, anda. Andale, andale. Talvez, mamis, ele almoçou, entendeu? Ele tá meio assim, ó... Ah, tá assim, cansado. Ou jantou, né, porque tá de noite, no caso. É verdade, tá mais pra janta, né. É. Uhul! Nossa, mas como é que as pessoas entram na escola? Elas têm que fazer tudo isso, parkour? Fazer um monte de parkour. Ali, ó. Olha quem vem ali. É a prima da Daphne, né, a Ana. Isso aí. Beleza. Aqui, ó. Oi, Ana! Ah, ela perguntou quem é a gente, certo? Certo. O Salsicha falou, eu sou o Salsicha e esses aqui são os meus amigos. Também. Ela falou assim, ah, eu ouvi falar de vocês, a Daphne falou pra mim. Aham. Pera, você é a prima da Daphne? Sim! Mas por que você tá aqui? Quero saber também. A gente tá aqui para ajudar você a ganhar show de talentos da escola. Ai, que legal, olha eles dançando. Ai, eu preciso de bastante ajuda, então... Beleza, a gente pode te ajudar. Ó, o fantasma começou a assustar o teatro da escola. Ixi. Tá, então a gente vai ter que ajudar eles por causa do fantasma, né? Então a escola é pra lá. Ela apontou pra lá, então bora. Te vejo depois, ué. Ué, sumi. Ué, a gente vem ajudar e daí ela se manda. Ué, que estranho. Se eu lembro, pessoal, o personagem que é o monstro nunca é o monstro, né? Ah, é verdade, sempre é alguém que tava ajudando, né? É, uma pessoa que... Pode ser que seja a Ana, na verdade. Eu sinto que é a Ana. Tá, a gente tem que pular por isso aqui. Aqui? Tá, vamos ver o que é isso. Tá trancado. E aí, salsicha, o que a gente faz? Acho que é só pular por aqui, ó. Parkour. Pronto, pessoal. Eu achei que a gente ia pegar o carro e ia destruir o portão. Não, mas a gente foi assim, com mais facilidade, entendeu? Ah... Por que esses carros tão ligados aqui? Ah... Gente, vamos ver se a gente descobre quem está por trás desse mistério. Será que o teatro é hoje? O talento de shows, né? Será? O show de talentos. Essa aqui é a escola, ok. Ok. Escola bem escondida. Uhum. Bem estranho. Ah, então a gente vai procurar, mames, por pistas pra gente poder entrar dentro da escola. Beleza, tem um robozinho aqui. Tá, e será que isso aqui é uma pista? Vamos ver, tá trancado. Essa máquina aqui, não sai nada. Não sai nada? Ah não, essa tem que ter 15 dólares ali, mames. Tá. Dinheirinho do jogo. Tá, aqui não tem... Aqui mais um cogumelo... Não sei nada. Tem nada, gente. Tá, tem que ir olhando, né, em volta da escola também. Tá, vamos pra trás então. Uh, o que é isso? Ah... Ei, salsicha! Olha o que eu achei, o que eu achei? Tá, se clicar... Ah, virei o Homem-Aranha, gente, a mulher, né? Nossa! Virei a Mulher-Aranha. Oh! Ué? Não, eu acho que era pro outro lado. Não, pera aí, calma. Pra cá... Salsicha, olha o que eu encontrei. Tá. Eu acho que tem que vir até aqui daí, ó. Oh! Uh! Pra cá... Ué? Ué, que visão que tá? Acho que tá na tua visão agora. Ah, é pronto. Ah, você tava vendo a minha visão? Ah, beleza. Eu tava vendo uma historinha passando. Então, é que passou ali, ele tá falando... É, parabéns, Jerman Girl. Muito obrigada. Hum... Não fiz nada, mas muito obrigada. Onde você tá, Ju? Eu tô aqui embaixo ainda. Ah, tá, beleza. Aí, pronto. Boa. Agora tem que ir ali naquele gerador, será? Acho que é. Ah não, aqui ó, tá aberto. Beleza, na verdade... Acho que a gente tem que esperar ele. Ah, já tem um vampiro! Ah não! Tá de brincadeira. Isso foi fácil, agora só tem que achar o teatro. Salsicha, olha pra trás de você! Ai meu Deus, ele tá com medo. E a gente ficou de costas, né? Então... A gente não olhou, a gente falou, olha pra trás, ele olhou e a gente ficou... É que a gente já viu, entendeu? É, aham. Corra! Uh! Uh! Nossa, eu tava correndo em direção a ele! É, mãe, acho melhor não, hein? Até que ele vem devagar, não, ele tá vindo rápido! Corre, corre, corre! Pronto, eu acho que eu cheguei no lugar. Será que o vampiro é a Ana, gente? Ah, eu sinto que a Ana não quer fazer nada pro show de talentos. É, né? Acho que ela tá com medo. Também acho, gente. Coloca aí nos comentários sua suspeita. E aí? Uh, ele foi embora. Essa foi por pouco! Por pouco, pouco... Ah, não! Oh, não! Mamis, pega seu bastão! Nossa, o tanto! Oh, um já caiu morto! Vai! Mata, mata! Meu Deus do céu! Ainda tem as bruxas! Espera, calma! Uma professora! Nossa, do nada uma professora aparece aqui! Altas horas da noite! O que vocês crianças estão fazendo aqui atrás? Então, a gente tá procurando aí uns monstros pra matar, sabe? E o teatro também, né? Também! Desculpe, senhora, a gente só tá tentando ajudar! Exato! A gente tá tentando... A gente tá ajudando, né? Pra fazer com que o show não fique assustador, no caso, pessoal. Isso mesmo! Que não tem o fantasma! Ela é a professora do teatro, pessoal! Ai, tá vendo ali, Ju? Aqui, ó! Um esqueleto escondido! Ai, meu Deus! Professora, olha pra trás! Ó, ela falou que o fantasma tá sendo bem chato, né, pessoal? Porque ele tá atrapalhando tudo! Sim! É... A gente ouviu falar que você nunca tava por perto quando o fantasma apareceu! É... Bom... Você escutou aquilo? Eu acho que é o esqueleto! Então, senhora... Ih! Ué? Ela sumiu! Ela sumiu! Será que é ela, na verdade? A professora? Não, mas sempre tem um personagem que é muito óbvio que não é ele! É, né? É... Tipo, deu a entender que é ela, mas na verdade eu ainda acho que é a Ana! Não, é a Ana, gente, certeza! Eu ainda acho que é a Ana, gente, normalmente é surpreendente! Tinha! Ah, não! Ah, é agora que eu morro! De novo não! Pera aí, Ju, deixa eu ir mais! Tá! Você vai finalizando depois, que eu ainda tenho mais vida que você! Uuuuuh! Ó, a hora que tiver quase acabando, você vai! Ai, quando a gente bate junto, vai mais rápido! Vai, vai! Ó! Vai, vai, vai! Boa, 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 gente! Matando o esqueleto! Mata esse esqueleto! Ui, agora eu tô quase morrendo! Aí, pronto! Meu Deus! Ah, estamos no teatro, olha só! Sim! Será que vão aparecer os outros personagens, ou é só o Salsicha mesmo? Esse é meu teatro, saia! Boa! Oh! Desculpe, fantasma, eu sou do lado da Ana! Ok, beleza! Tá bom! E ele tá rindo! Se você insiste, se divirta com o show! Tô até vendo que vai aparecer um monte de esqueleto agora! Ah! Sabia, sabia! Tá, vai mãe, mata eles! Mas eu tô com a vida muito baixa, Ju, agora eu vou morrer muito rápido! Eu também vou morrer! Vai, mata, vai! Aê, vai, vai, Ju, falta pouco, falta pouco, falta pouco, falta pouco! Aê! E... Conseguiu? Acho que já acabou, né? Bate nele, bate nele! Ué? Não! Agora é hora de tirar a máscara! Tira a máscara pra gente descobrir quem é você! Tira a máscara! Vamos ver quem é o verdadeiro fantasma! Ah, quem será? Eu não consigo mexer! Quem que é? Ah, quer ver? É a Ana, gente! Eu acho! É a professora! A professora... Não acredito, gente. Ah, é que tava tão óbvio que ia ser ela, que a gente achou que não era. Então... Isso mesmo. Esse é o meu teatro. Não acredito. Não, agora não é mais. Parabéns, pessoal. Boa! Derrotamos ela. E eu ia sair, pessoal, dessa se não fosse por vocês crianças. É isso, pessoal! Conseguimos! Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, eu sou o Alay-Lay-Shown. 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 Eu sou o Alay-Shown. Eu sou o Alay-Shown. Tchau, galerinha.